E ainda no clima do mês de aniversário de 172 anos de Blumenau, seguimos o nosso passeio pelo centro da cidade. A famosa Praça Ercílio Luz é um parque histórico do município e que antigamente era um ponto de encontro e confraternização dos blumenauenses. Confira o quarto episódio da série sobre a Rua 15 de Novembro. No início da colônia, era só um jardim público na frente do centro administrativo de Blumenau. Tinha os bancos para contemplar o Rio Itajaiassu e o movimento no Porto. Hoje é a Praça Ercílio Luz. O monumento com o nome dos primeiros imigrantes está aqui desde 1900. E a transformação desse lugar começou logo depois, quando um grupo se reuniu para ajardinar e embelezar a praça. Tem até um nome em alemão para a sociedade que eles criaram, mas eu não me arrisco não. A história que eu mais gosto aqui da praça é de 1919, quando foi construído aqui um coreto. Na verdade, era um pouquinho maior e o nome oficial era Pavilhão de Coreto de Música e Botequim. As famílias vinham com carros de mola para tomar gasosa, cerveja, vinho de laranja ou de carambola. Tem até foto mostrando os homens de terno e gravata borboleta, bem no estilo Biergarten. Já naquela época, serviam aqui um café da tarde bem blumenauense, com cuca, pão com linguiça e capilé. Muito bacana esse projeto, né? E além de acompanhar os vídeos aqui no Ver Mais, você pode fazer uma caminhada autoguiada pela Rua 15 de Novembro. Basta acessar trilhafilmes.com barra rua xv. E você sabia que foi na Rua 15 de Novembro que iniciou o comércio de Blumenau? Em virtude do Rio, dos imigrantes, o comércio se estabeleceu nessa rua que ficou tão conhecida. E com os anos, o comércio ganhou cada vez mais espaço e destaque na economia. Para a gente saber mais como está hoje a atuação da Câmara de Dirigentes Logistas de Blumenau, eu recebo o presidente da CDL, Eduardo Soares. Boa tarde, bem-vindo, Eduardo. Boa tarde. A gente acabou de ver até o episódio desse projeto da Rua 15 de Novembro, que aqui até na NDTV tem o apoio da CDL. Como que você vê iniciativas assim que mostram mais, que contam a história do nosso comércio? Olha, quando me veio a proposta e eu coloquei para aprovação da diretoria, de pronto, todos foram apoiados. Vamos apoiar o projeto. Primeiro que resgata a história da nossa Rua 15, né? Quem é que não lembra? Vila e Zivert, Ernst Macedo, Casamay, Melman, tantas lojas, o Propst ali na Floriano Peixoto, né? E hoje é uma rua totalmente diferente. A gente sabe que o comércio mudou, o comércio vem mudando, é normal. Se fala muito, a CDL trabalha muito centro, né? As entidades trabalham muito na região central. Não, os bairros cresceram, a cidade cresceu, né? Hoje os bairros têm vida própria e o comércio migrou para os bairros também. Hoje você vê lojas que, de repente, tem vários bairros e não tem na região central, por exemplo. É verdade. O consumidor mudou, a forma de consumir mudou e a gente vê dessa forma, né? Hoje a CDL possui 1.800 associados, representa uma classe em torno de 70 mil trabalhadores, seja serviços ou comércio. E eu ia te perguntar isso, assim, qual é o segmento, né, que a CDL abrange, assim, esses trabalhadores são de quais áreas? Principalmente serviços hoje, né? Então, se você olha, a própria pesquisa feita da empregabilidade em Blumenau, cita, o comércio está aí com 22% dos trabalhadores, das micro e pequenas empresas, né? Em médias empresas, enquanto que a linha de serviço aí 60%, né? Então, são 60 mil trabalhadores, então, assim, desculpa, 60% dos trabalhadores. Então, assim, houve essa migração, né? O comércio deu uma queda e o serviço de Blumenau, com certeza, cresceu muito. São empresas de TI aí que agregaram muitos funcionários, né? A CDL de Blumenau está com 56 anos, é a segunda maior de Santa Catarina. Como que tem sido a atuação da Câmara de Dirigentes Logísticas para se reinventar, né? Porque já são 56 anos de história para sempre estar atuante e ativo junto ao comércio? Com certeza. A primeira questão é a seguinte, nós tivemos a pandemia, a pandemia acelerou as mudanças, tanto de se consumir como de revender seus produtos, a gente sabe disso, né? Só foi acelerado, a coisa já vinha acontecendo. Existe o e-commerce para um tipo de consumidor, para um tipo de comerciante também, né? Mas existe a loja física, né? São situações totalmente diferentes, há produtos que você não vai conseguir no e-commerce trabalhar, há produtos que você consegue muito mais no e-commerce trabalhar, mas sempre tem a questão do consumidor. Como que o consumidor quer ser atendido? Como que o consumidor quer comprar? Qual é o consumidor que eu quero atingir? De que forma eu vou atingir meu consumidor? E aí nós temos que nos preparar. Aí entra a CDL com seus cursos, com suas palestras, porque o nosso colaborador vai ter que estar muito mais preparado, muito mais ágil, as coisas mudam muito rapidamente, Blumenau tem um problema de empregabilidade, é um grande desafio para nós nesse momento, para todos os setores, não é só no comércio, nem nos serviços. Os dados dizem que 3% da população hoje não está trabalhando. E faltam gente na área operacional. Não adianta só falar em faculdade, ter o diploma. Nós precisamos de gente não operacional, que saiba operar de repente uma máquina nova, que saiba trabalhar no Instagram, que saiba em mídias sociais, mas sabendo que daqui a dois anos você pode ter se preparado, vai ter que se preparar, vai ter que se reinventar. E aí é o lojista, é o prestador de serviços e é os seus colaboradores. Nós temos que estar muito preparados com isso. Agora, você falou de e-commerce, né? Então a gente tem aí na palma da mão uma vitrine de produtos, mas a vitrine física precisa ser cada vez mais valorizada, né? As pessoas gostam de sair, circular, ver as vitrines. O que a CDL tem inventado e investido nesse momento com relação a isso? Nós já temos trabalhado em algumas campanhas, Outroberfest, premiação de vitrine, Natal, em outras também, em Dedos Amorados já fizemos também campanhas, premiando os lojistas, né? As melhores vitrines. E esse ano nós estamos com um novo formato, em parceria com o Sebrae. A CDL vai aportar um projeto. O Sebrae participa junto, aportando o projeto para algumas vitrines. Num primeiro momento, a gente quer atingir pelo menos uns 20 lojistas, uma experiência esse ano, para o Natal. Onde o projeto será pago, parte pela CDL, parte pelo Sebrae, certo? E o lojista que topar, então ele vai realizar o projeto em sua vitrine. Onde também nós vamos premiar. Então, assim, o lojista ganha um projeto prontinho dentro do que ele pode investir, dentro do que ele quer investir, do jeito que ele quer, e aí ele vai e executa. É um atrativo a mais para o turista e, claro, um chamariz a mais também para esse consumidor, né? Entrasse bem no assunto. O turismo em Bluenal está muito forte, está crescendo. Acho que a nossa cidade está de parabéns aí, independente do governo que estiver. Quando a gente faz uma questão de trazer dinheiro externo para dentro da nossa cidade, a mobilidade está sendo muito boa. A gente vê a rota de lazer, que se falava tanto na Rua 15, né? Hoje, o comerciante, principalmente o pessoal de gastronomia, enxergou que vale a pena abrir o domingo, né? A gente vê o pessoal passeando com seus pets, com seus filhos, bicicleta. A gente vê aquela Rua 15. Então, é isso. O Parque Ramiro, né? O modo ali perto, eu vejo, sempre lotado. O pessoal realmente vivendo a Blumenal. E aí, também, o nosso comércio tem que aproveitar, os nossos prestadores de serviço têm que aproveitar esse momento que o turismo venha. E existe o turismo interno e o turismo externo. Temos que aproveitar. Muito obrigada pela conversa. Nós falamos com o Eduardo Soares, presidente da CDL de Blumenal. Essa Câmara de Dirigentes Logísticos que é tão atuante aqui no nosso estado, né, Eduardo? Bastante, bastante. Muito obrigada. A gente aguarda as novidades, então, e as próximas campanhas para a gente poder divulgar aqui também. Muito obrigado aí pelo convite. E aí, gente.